As empresas parceiras Pfizer e BioNTech buscam aprovação da União Europeia para a candidata à vacina contra o coronavírus. O pedido foi recebido hoje. Agora, a Agência Europeia de Medicamentos vai analisar o resultado dos testes e a eficácia da vacina. Se tudo correr de forma positiva, ela pode ser vendida antes do fim do ano. As empresas já pediram autorização nos Estados Unidos e também no Reino Unido.